Oi, bom dia! Estamos em mais uma live hoje com uma participação muito especial. Já vou convidar aqui o Alan, que vai participar com a gente, tendo um olhar... O Alan tem uma super experiência, né? Foi o fotógrafo do meu casamento. Então, é uma honra ter ele aqui com a gente hoje. Vamos esperar o Alan entrar. Acho que ele já entrou na live. Alan, aceita aí meu convite. Boa ideia! Acho que ele tá pedindo. Vamos ver se o Alan consegue entrar aqui. Oi, Alan! Olá! Tudo bom? E aí? Tudo jóia, e você? Tudo bem! Nossa, fica perto, né? Tava passada. Meu Deus, né? Que cara, eu não sou tão gorda assim. Deixa a minha esposa ouvir isso. Justo ela, nutricionista, incrível. Então, daqui um ano, tá aí, nutricionista, ela falou que eu vou ter que ser o melhor cliente dela, paciente. Então, tá bom. Ai, meu Deus! Aí, o maior desafio é esse, né? Eu tenho seis meses pra começar. O duro é que, assim, você vai morar com ela, né? Aham. Ainda tem uma escapadinha. Não, não tem nem como. Mas ela já tá querendo colocar na linha, já, entendeu? Vamos ver o que que vira até final do ano, aí. Vai dar tudo certo. Vamos pensar assim. Vai, vai sim. E aí? Alan, obrigado por ter topado participar. É isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É uma oportunidade imensa. Falar com você, falar com as suas noivas. Eu também, com as suas, né? Nossa parceria de muitos anos. Sim, Ful. Eu tava falando antes de você entrar aqui, né? Chamando aqui que você foi meu fotógrafo. Então, é uma honra ter você aqui. É, eu que agradeço. Além da nossa parceria profissional, eu tenho um carinho muito grande por você, por conta da nossa história também. Eu como noiva. Então, eu tô muito feliz de ter você aqui hoje. Ah, feliz também. Obrigado, obrigado pelo carinho de sempre. Tô com saudade de uns editoriais. É verdade. A gente precisa marcar, né? É verdade. Anda tão corrido que eu não tô tendo tempo de fazer isso, que é a coisa que eu mais gosto, né? Você sabe. Aham. Imagino. Imagino sim. Até aqui também. Graças a Deus os eventos voltaram, né? Tão bombando. E todo final de semana com o evento. E, tipo, é... Pauleira. Porque você chega durante a semana, você tem que editar. Cada casamento, você fica em cima dois dias tratando as fotos, escolhendo as melhores pros clientes. Então, assim, além de vender, além de administrar, entendeu? É bem, bem puxado, né? É. É isso mesmo. Graças a Deus. Porque a gente que trabalha com casamento não é só o dia, né? Tem todo por trás. Então, é isso mesmo. Mas o nosso tema aqui hoje é pra gente falar, pra não alongar muito a conversa, né? É pra gente falar sobre como que o vestido pode ajudar ou atrapalhar as noivas no seu grande dia. Isso na visão do fotógrafo. Porque, às vezes, as pessoas acham que... Ah, é balela isso da escolha do vestido. Que, ah, né? Qualquer vestido, tudo bem. Mas que isso pode interferir até na sua profissão, né? No que vai ficar um resultado final bonito ou não. O que vai ficar coerente com o contexto do casal. O contexto da festa. Tudo que eu falo sempre na preocupação que a noiva tem que ter. E que também resulta no seu trabalho. Então, que pode te ajudar ou te atrapalhar também. Sim, sim. É, na verdade, é tudo um contexto, né? Eu acho que engloba tudo. Não é somente o vestido, eu acho, né? Se a gente for colocar tudo, é tipo brinco, sapatos, entendeu? Os acessórios, o próprio cabelo também. Então, tudo é um complemento, entendeu? Pra que a noiva fique maravilhosa, né? E existe tendências, existe modas, entendeu? Que vem umas pra ficar e outras, graças a Deus, pra ir embora, entendeu? Mas, assim, tem várias situações, entendeu? Uma dica que eu, tipo, logo de cara, assim, eu dou, entendeu? Pegue realmente um vestido, entendeu? Que vai realçar os pontos fortes da noiva em si, entendeu? Que deixe ela atraente. Que fique em harmonia com o estilo do casamento dela, entendeu? A ideia, acho que o principal é essa, né? Acho que toda noiva tem um sonho, né? Tipo, a maioria dela, não todas, né? Mas a maioria, tipo, desde a sua, tipo, adolescência e tal, sonha, entendeu? Em casar, ter o seu vestido. Já, tipo, olha, olha o meu vestido e tal. Mas nem sempre, entendeu? Na hora de escolher aquele vestido dos sonhos, entendeu? Iria ficar bom no corpo dela. Então, tipo, já vou fazer um jabazinho pra você. Então, por isso é bom ter uma consultora, um estilista, entendeu? Porque, tipo, eu acho que realmente tem sonhos, entendeu? Eu já escutei isso de noivas, noivas falando que, tipo... Ai, Alain, eu cheguei com uma mentalidade pra escolher meu vestido, mas na hora que eu coloquei no corpo não ficou legal, entendeu? Então, assim, prova mesmo, entendeu? Além de, tipo, chegar lá, não, eu vou provar. Prova vários vestidos. Não sei se é legal isso pra vocês. Sim, sim. Mas prova. Sim, prova vários vestidos. Escolhe algo que vocês vão ficar. As noivas vão ficar bem, tipo, como que eu posso falar? Bem tranquila no casamento, entendeu? Que escolheu algo que elas queriam mesmo, né? Mas que seja confortável, principalmente, entendeu? Porque eu já vi noivas, assim, no casamento, entendeu? Aqueles vestidos de alcinha, às vezes, fica marcando. E, tipo, assim, eu fico imaginando o desespero de dor que tá... Tipo, ah, um vestido com... Isso, um vestido com muita pedraria, entendeu? Também ele fica pesado. Então, assim, marca bastante, entendeu? Além, tipo, de ficar um pouquinho nas fotos, esse vermelho, né? Tudo bem, dá pra corrigir em cima. Não em todas, mas nas fotos do álbum dá. Mas, assim, o desconforto que a noiva fica durante o casamento em si. E isso atrapalha pra gente. Eu vou ser bem sincero. Por quê? Porque ela não... Tipo, ela não tá ali com a sua fisionomia. Foto é isso hoje. Foto é emoção, entendeu? Foto é expressão. Então, não é só aquela fotinha posada, entendeu? E fingir que você tá dando aquele sorrisinho, né? Falso. Mas você tem que realmente... É a emoção, né? Sim, tem que pegar a emoção, a expressão da noiva em si. E se você não estiver confortável, entendeu? No seu vestido, entendeu? Então, assim, não escolhe ele. Ah, mas ele é lindo, entendeu? Ah, é maravilhoso. Mas se você estiver com ele 15 minutos dentro lá do espaço, entendeu? Tipo, você tá alugando o vestido. Cara, e tá desconfortável? Procura outro, entendeu? Eu penso, acho que, dessa forma. Porque, assim, no dia do casamento, você vai ficar... A noiva vai ficar, entendeu? Doze horas, dez horas com aquele vestido, entendeu? Então, assim... Sei lá, eu não sei se você passa essas dicas pras noivas. Mas, assim, pega o sapato que ela tá querendo usar, entendeu? Ou um próximo. Fica passeando. Roda dentro do espaço de aluguel, entendeu? Ou de compra do vestido. E faz tudo aquilo que você vai fazer no dia do casamento. Entendeu? Ah, se for um casamento que tem que ajoelhar, ajoelha. Se tiver... Tipo, ah, um casamento com uma pista de dança legal. Dança com o vestido. Roda lá, entendeu? Pra você ver se você realmente vai ficar confortável dentro dele, né? Eu penso bem isso, né? Eu acho que fica bem mais... Hum... Na verdade, voltando até aquilo que a gente tava falando, da importância da consultoria também, né? Porque se a noiva não se preocupa com tudo isso que você tá falando, com conforto... Porque, realmente, vamos pensar na cabecinha da noiva. A hora que ela vai buscar o vestido, ela tá pensando só em ficar linda, maravilhosa. Ela não tá pensando nas outras questões que a gente, já, por experiência, pensa. Então, falando aqui pra quem quer ser consultora, que eu tô focando nesse curso agora novo que a gente vai lançar. Então, quem quer se especializar nesse mercado, tem que ter em mente ajudar a noiva nisso também. Então, que é essa questão que você tá pontuando também de se preocupar em como ela vai sair na foto. Se isso vai valorizar ela depois. Porque o que vai ficar do casamento dela é o álbum de fotografia. São as fotos. Então, ela tem que se gostar não só no dia. Ela tem que se gostar no resultado final, na fotografia. Então, a gente tem que se preocupar na escolha, nesse momento de escolha, também no resultado final. Então, olha a importância da consultoria ali, nesse momento, né? Se esse vestido vai estar, além de confortável, valorizando ela pra esse resultado final. Então, a importância da gente fazer algumas perguntas chaves, como se isso vai estar condizendo com o noivo, né? Se a altura ali vai valorizar também detalhes no vestido que podem mudar tudo. Como uma manga, como um decote. Uma pessoa que tem um seio muito farto, um decote muito baixo. Isso também não vai deixá-la confortável na posição de uma foto. Em várias questões. Que isso depois, na hora que ela pegar o álbum, vai falar Meu Deus, quem deixou eu usar esse decote? Quem deixou eu usar essa manga bufante que tá escondendo todo o meu rosto? Se eu tenho o rosto pequenininho, por exemplo. Coisas nesse tipo. Você já passou por essa situação, assim, de a noiva depois? Ou o contrário também, de no dia do casamento, a noiva chega lá tão incrível. Uma noiva que, de repente, você via lá na reunião, achava baixinha. Mas ela chegou com um vestido que deixou ela tão longilínea. Quer dizer, uma escolha tão certa, né? Que deixou ela tão mais incrível do que ela já era. Tudo isso pode acontecer, né? Com a escolha certa ou errada do vestido. Sim. Talvez uma noiva chegou pra mim aqui. Uma cliente, né? Que tava fechando. Nossa, você só coloca noivas lindas aqui. Eu falei assim, na verdade, não existe noiva feia. Todas as noivas se transformam quando entra no seu vestido, né? E realmente é isso. A noiva tá sentada fazendo a maquiagem, o cabelo. Na hora que ela entra no vestido, coloca o salto, entendeu? Ideal pra ela. Aquela postura é outra mulher já, entendeu? Então, assim, eu até brinco falando, não existe noiva feia, existe só noiva bonita mesmo. Infelizmente, não dá pra fazer portfólio de tudo, né? Então, a gente acaba escolhendo algumas pra fazer. Mas, assim, tem algumas situações. Eu lembro de duas noivas que chegou pra mim uma vez e falou assim, Alain, o meu vestido estava largo no casamento. E realmente estava, entendeu? Então, assim, foi um problema de ajuste. Era o vestido que ela queria e tal, entendeu? E até também, acho que era uma situação que aconteceu também. Ela tinha bastante seio e ela usou o tomara que caia, entendeu? Não sei, eu acho que não ia tão legal assim, com muito seio, entendeu? Então, assim, além do vestido estar largo, então, do jeito que estava com seio, fazia já uma dobrinha no vestido debaixo do seio e perto da barriga dela, sabe? Quando fica meio engrujeadinha assim e dava pra puxar, entendeu? Pra apertar. E não foi feito isso. Eu não sei se foi um erro na última prova ou se ela emagreceu realmente logo depois da segunda prova. Porque isso tudo acontece, né? E ela pediu, Alain, graças a Deus o vestido era aquele... Eu esqueci o nome daquele tecido mais retinho, não tem bordados, não tem nada. Mas Ibellini? É, ele não tinha detalhes, não tinha nada. Eu falei, não, o seu vestido é fácil pra fazer isso porque ele não tem detalhes. Agora, se tivesse uma renda, alguma coisa assim, não dá pra gente ir no Photoshop, completar, entendeu? Encaixar. E deu pra tirar, entendeu? Ficou super fácil pra fazer isso daí. Agora, se o vestido dela fosse com renda, não tinha o que fazer. Ia ficar daquele jeito mesmo no álbum. Fora que vídeo também, essas coisas... Aí você conseguiu lá na foto depois. Na foto do... As fotos do álbum eu consegui mexer. Aí teve uma outra noiva que demorou pra escolher as fotos do casamento dela, já não se falando de vestido, literalmente isso. Mas aí eu perguntei, ah, você não vai escolher as fotos e tal, entendeu? Ela falou assim, Alain, eu não gostei do meu cabelo. Eu falei, mas e aí? Você tem que montar teu álbum, né? Entendeu? Ah, Alain, eu olho pras fotos, eu não gosto do meu cabelo, o que que eu faço? Entendeu? Gente, a situação... É, então, aquilo que eu falei, é tudo um complemento, né? Tipo, tudo tem que abraçar. A pessoa pode ter o melhor vestido. E esse casamento faz um tempinho já, era bem forte aquele trash the dress, lembra? Que a gente fazia e tal. E a gente fez esse casal, eu fiz o trash the dress deles. E assim, sorte, só que não teve nada de trash. Foi bem um estilo europeu, mais romântico, umas fotos com vestido e tal. E assim, ela usou um cabelo solto, só que com uma escova, enroladinho e tal. E ela falou assim, eu preferi mil vezes as fotos do trash the dress do que do meu casamento. Do que adesia? É, por causa do cabelo. Então assim, é tudo um complemento, entendeu? Uma consultora de moda, pra isso, acaba sendo excelente, né? Porque, tipo, sabemos que temos ótimos profissionais, entendeu? Mas se você pega o cara e não tá no dia bom ali, aí complica, né? E às vezes não é culpa do profissional, né? Às vezes a pessoa, a noiva... Sim, seja dela também, é isso. Que ela tiver aquela coisa que a gente falou. Transformar naquele dia. Aquilo que a gente falou no começo, ela sempre sonhou um cabelo daquele jeito, entendeu? Tipo, um vestido daquele jeito. E de repente, tipo, não fica bom pra ela, né? Então, tipo, por isso é bom os testes, entendeu? Eu, tipo, uma coisa... Eu sei que é muito difícil, mas eu acho que, sabe, uma má ideia, né? A noiva marcou o teste de, tipo, 15 dias antes e, tipo, já tenta encaixar um detalhe, tipo, uma última prova do cabelo, tipo, o cabelo com a última prova do vestido, entendeu? Eu acho que seria legal. Tipo, imagina ela já ir com o cabelo pronto, colocar o vestido e ver como que ela vai ficar, entendeu? Seria uma ideia legal, né? Quem sabe já põe em prática isso daí. Você entendeu? Ela vai... O Adão está voltando a vida de todos os profissionais. Não, não estou. Tipo, a noiva não tem quem fazer a prova. Não, não estou brincando. Sim. Não, já aconteceu várias vezes a noiva encaixar. Mas eu... Eu acho que fica super legal. Sim, sim. Mas, na verdade, é mais... Eu acho, eu acredito, né? Pela experiência da falta de orientação mesmo. Das pessoas não pararem pra pensar nesse resultado final que a gente está falando aqui hoje, sabe? De não parar pra pensar de assim... Ah, e todo mundo... Um exemplo, tá? Eu mesmo aconselho o cabelo preso sempre. Mas tem gente que se odeia de cabelo preso. Você não vai falar pra essa noiva que se odeia de cabelo preso usar cabelo preso. É nessa linha de raciocínio. Um exemplo. Então, ah, todo mundo usa cabelo preso, eu preciso usar cabelo preso. Mas se você se odeia de cabelo preso, não, né? Então, vamos achar uma outra alternativa. Se não, vai acontecer isso. O resultado final, que é o que importa, ela vai odiar. Que é o que pode ter acontecido com essa noiva aí que você citou. O mesmo é com o vestido. Um exemplo. Ah, num ano que estava todo mundo usando o decote ombro a ombro. Né? Um exemplo. Ah, eu preciso usar ombro a ombro, porque a tendência, tá todo mundo usando... Ah lá, o Alain odeia. Que bom que você falou desse decote. Né? Eu não gosto desse vestido. Todo mundo usando ombro a ombro, eu preciso usar ombro a ombro, porque... Mas, às vezes, o seu corpo não favorece no ombro a ombro. O Alain, como fotógrafo, vai falar o porquê que ele não gosta do ombro a ombro. Na verdade, esse ombro a ombro, ele perde... A noiva perde toda a mobilidade, entendeu? Então, quando a gente pede para a noiva abraçar, entendeu? Lá no alto. Ah, segura a cabeça do noivo, sabe? Pega, apaixonada, agarra ele e tal. Não dá, porque a noiva só consegue fazer isso com o bracinho, né? Ela perde... É, ela fica só assim com a mãozinha. Eu falei, cara, não, não é legal, né, tipo... Ele é lindo. Eu não vou falar que fica lindo na foto e tal. Lindo. É, de frente e tal, ele é maravilhoso, tá? Mas, realmente, na hora das fotos posadas e na hora que a noiva estiver lá curtindo a festa, ela perde um pouquinho da mobilidade, entendeu? Porque ele realmente não faz esse movimento. Então, por isso que eu falo, todo vestido que a noiva for provar, faz todos os movimentos necessários, entendeu? Tipo, se for uma noiva que, tipo, ah, eu tenho fobia de ficar presa, entendeu? Pô, não vai ficar com esse vestido. Não dá certo. Mas, realmente, ele atrapalha legal na hora dos abraços, entendeu? E, principalmente, no noivo, né? Os convidados, acho que fica até... Até chique, né? Abraçar daquele jeito, né? Eu falo que a noiva, ela se comporta sem querer, né? Com esse tipo de vestido. É, mas, assim, o noivo, ele acaba atrapalhando um pouquinho. Uma outra coisa que atrapalha bastante, Gabi, atrapalha, assim, a gente se vira, né? Dá pra resolver, tipo, sem problema nenhum. Mas, assim, a gente pega um vestido que tenha, tipo, um forro, entendeu? E um tecido de cima lá. Cara, simples pra arrumar. Mas eu já fiz, já, pra você ter ideia, com quatro tecidos. E, assim, a gente sabe que as fotos têm que ser... Eu até falo pros meus noivos. As fotos, no dia do casamento, tem que ser uma consequência daquilo que tá acontecendo. Eu preciso dos noivos, tipo, de 20 minutos a meia hora. Do resto, eu quero que eles curtam, certo? Sim. Mas, assim, um vestido dessa forma, com muitos detalhes, assim, eu não vou pegar o vestido, jogar lá e fazer a foto, não. Aí eu vou ter que arrumar. Arruma um tecido, arruma rendinha, arruma não sei o quê. Aí, beleza. Nisso, eu terminei de arrumar, chega um convidado do nada e vem abraçar a noiva. É. E o que que acontece? A gente perde tempo, entendeu? Então, no dia do casamento, os noivos acabam perdendo um tempo maior, dependendo até do seu vestido, tá? Então, pra sessão de fotos, desses detalhes, dependendo do vestido, acaba até atrapalhando, tá? Por quê? Porque vai estender mais, entendeu? Tipo, eu fiz um casamento, um casamento sábado, que, tipo, foi um vestido curtinho, não tinha nem caldo, entendeu? E o véu, sabe? O que que eu tinha que arrumar? O véu. O véu. Então, assim, a sessão de fotos foi muito rápido, durou 10 minutos ali, a gente já foi pra pista de dança e dali os noivos curtiram. Então, assim, quando tem dessa forma, acaba facilitando mais, entendeu? Então, tipo, menos coisa pra arrumar ali, entendeu? Fica mais fácil pra gente estar trabalhando também. É, aí tem toda a questão de também o vestido pode ser, por mais que tenha várias camadas, eles podem ser já preparados de uma maneira que vai te facilitar, né? Tem todo um... Que nem aquela hora que você falou do Tomara que Caia, eu aqui, a defensora do Tomara que Caia, que eu me casei de Tomara que Caia, né? Eu sou a principal defensora. Tem toda a questão da modelagem correta também, né? Porque existem vestidos e vestidos, eu falo. Então, a mesma questão da saia, aí pode ter várias camadas. Aí a gente prepara de um jeito pra já facilitar. Então, deixa lá ele já com a costurinha de uma camada pra outra. Então, na hora que você joga a calda, já vai tudo junto, entendeu? É, aí é legal. Aí é bacana. Mas nem sempre é assim que nós temos pra trabalhar. É, né? Mas dá pra facilitar. E o Tomara que Caia é aquela questão de, realmente, às vezes a noiva não fez a última prova da maneira adequada, ou tem a questão da modelagem não estar certa, né? Mas essas questões de decote, que nem eu também falei lá atrás no nosso começo aí do bate-papo, tem mesmo que se preocupar. Porque tem essa questão de, às vezes, a noiva também escolher. A gente tava falando do decote ombro a ombro, mas também esse decote muito profundo que tá em alta ainda, às vezes a noiva também fica incomodada depois na hora das fotos, né? Coloca um decote muito profundo e aí depois não é uma pessoa que tem a personalidade pra usar aquilo. Ela quer usar porque tá na moda, mas ela não tem essa personalidade. E aí ela meio que tenta se esconder, aí a foto fica aquela coisa meio constrangida, não fica natural. Então, essa questão de tomar esse cuidado na hora de escolher, ter a ver com a sua personalidade também é muito importante pras fotos também depois não ficarem isso de tentando se esconder, né, Alain? Sim, sim, com certeza. É, você falou em relação aí esses detalhes e realmente é isso mesmo. A noiva no dia do casamento tá lá com um decote enorme, entendeu? E tipo, pra mim mesmo, eu tô fotografando, eu tipo, não posso deixar aquilo vulgar. É, então, aí ela fica tudo da parte. Eu não posso deixar. Então, tipo, a noiva, tipo, ah, vai na igreja assinar, entendeu? Tipo, tá com decotão, tipo, atrapalha legal. Eu tenho que ficar mudando de ângulos várias vezes, entendeu? Pra conseguir tá pegando uma coisa que não seja vulgar, entendeu? Porque, tipo, é tudo ambiente, aquilo que você falou, é personalidade e ambiente, entendeu? Tipo, tá numa igreja, entendeu? Então, tipo, toma cuidado. É, toma cuidado. Ah, o casamento é numa chácara, externa, entendeu? É bem mais tranquilo. Cara, sem problema nenhum. Mas, assim, eu acho que aquilo que, a palavra-chave é a personalidade. Se você não se identifica e vai querer somente entrar na moda, entendeu? Não coloca que você vai se arrepender depois. E aí, a hora que você vê a foto, já foi, né? Não tem como. Sim, não tem como. E, realmente, isso. Eu penso, eu sempre falo, que eu penso nos meus álbuns, como eles, tipo, pra eles serem atemporais. Eu creio que você olha pro teu álbum hoje, você olha pra ele e diz, nossa, meu álbum tá na moda ainda, né? O estilo, tal, entendeu? Eu penso dessa forma, eu sou muito desse jeito. Gosto de moda, tal, tipo, beleza. Mas na hora da minha escolha final, entendeu? Eu ainda não vou muito na tendência, entendeu? Eu vou mais, tipo, mais naquilo que realmente eu vejo que é concreto, entendeu? Igual hoje tá na moda aquele brinco, você prende aqui e aqui em cima. Não, não é esse. É um que você prende, é um que você prende, coloca no curado aqui, e aqui você só aperta. Ele faz tipo um C assim. Aquele brinco é da dó das noivas, porque a orelha dela fica vermelha no final. Por quê? Porque vive caindo. A noiva não vai ficar, tipo, não é modelo que ela vai ficar paradinha o tempo todo. Então, tipo, pega, fica aquele brinco. Aí cai, aí vira e mexe, eu tenho que ficar falando, nossa, o brinco caiu. Aí a noiva pega, fica apertando. Tipo, ela tá perdendo tempo, entendeu? Ajeitando o brinco ali. Então, isso daí, é lindo esse brinco, é lindo. Entendeu? Ele é maravilhoso, na foto, na hora que faz e tal, mas ele tem esse desconforto, entendeu? Porque ele fica caindo toda hora, entendeu? Ele desprende aqui de cima e fica caindo. Então, assim, essas modas aí, que tipo, eu até brinquei, né? Tem umas que, graças a Deus, que vai embora. Esse brinque é um, elas. Esse, rapidinho, vai embora. ela não se preocupa. Não se preocupa. Mas é bem isso, tipo, até, acho que pra vestido, até tem uma situação, até da rua da minha esposa, pra você ter ideia. Ela sonhava no vestido dela, entendeu? Sempre teve, tipo, ah, o meu vestido. E ela fechou com um local, primeiro aluguel, pra você ter ideia. isso daí, a gente fez 17 anos de casado sábado, e, e o que que aconteceu? Ela, ela foi pra última prova, e ela era muito magra, mais magra do que ela é hoje. E, e, e o vestido tava sobrando nela, entendeu? Tava horrível, ela não gostou, começou a chorar, entendeu? Não tinha uma Gabi na vida dela, pra, de outro. E, começou a chorar, desesperada. Você tem ideia? Ela escolheu o último vestido dela, que não é o que ela gostou, entendeu? Ela até fala hoje, ela me pede em casamento todo ano, entendeu? Pra gente casar novamente. É. Porque ela fala que ela não escolheu o vestido ideal pra ela. Por quê? Porque o dela, ela teve que quebrar contrato com a pessoa, porque a pessoa não entregou, pra você ter ideia. E ela teve que alugar um vestido, faltando três dias pro casamento. Meu Deus. Rô, terminando a live, eu vou te mandar um WhatsApp. A gente vai fazer pelo menos uma sessão de fotos. Vibira. Vibira. Ai, ai. Não arruma rolo, não arruma rolo, não. Vibira. Mas assim, e realmente, e realmente é isso, entendeu? Presta atenção no profissional, que a noiva vai fechar, entendeu? Se sente segura, entendeu? Com o vestido que ela escolheu. Não tenha dúvida daquilo. Tipo, ai, mas e aquele? E aquele? E tal? Então, você se sente segura mesmo, pra que não aconteça uma situação dessa, né? Próximo do casamento, tão próximo, né? Com três dias, ela alugou o vestido dela. Então assim, ela teve sorte de começar, de achar um, né? Pelo menos, né? E é tipo, senão ela ia ter a roupa do corpo no casamento. E na verdade, é aquilo, passou por uma frustração desnecessária, né? Não precisava ter passado por aquilo. E querendo ou não, não foi o sonho, né? Ela pode ter ficado feliz ali, mas não foi o sonho. Ela tem uma frustração, né? Então aquilo, pra gente meio que dar um resumão assim, uma coisa que eu falo que tem que se preocupar, é com o conforto, né? Se sentir bonita, mas sempre se preocupando, não só com o momento, se preocupando com o resultado final. Então assim, lógico que você, fotógrafo, tem essa visão, que nem você falou, você se preocupa assim, com a flexibilidade da noiva, por conta das posições. Então que nem, ah, numa assinatura, o decote, a noiva ali no momento da escolha, ela não vai se preocupar com isso. Mas nós profissionais, eu aqui como consultora, e se alguém que estiver assistindo esse vídeo agora, ou depois, né? Que vai ficar salvo aí o conteúdo pra quem quiser assistir, se for profissional da área, e for ajudar uma noiva, tem que se preocupar com isso sim. Então, esses detalhes que vão fazer a diferença depois pra ela, né? Ela estar satisfeita o resto da vida dela, ela não tem que estar satisfeita só ali, no momento da escolha do vestido. Isso é muito importante. A nossa carreira, ela vai ser muito mais gloriosa se a gente fizer ela feliz pro resto da vida, né? Então, ela tem que estar satisfeita no depois, a hora que ela pegar o álbum dela e falar, nossa, realmente, esse vestido foi a minha melhor opção, não vai ter vestido mais bonito pra mim nunca, né? Foi a melhor escolha que eu pude ter feito. E as fotos vão mostrar isso pra ela. Então, a gente tem que se preocupar com o resultado final. Quantas noivas depois que colocada, porque eu só vejo o noivo depois, nas fotos, né? Eu nunca conheço o noivo antes. Mas eu sempre tenho a preocupação de perguntar como que o noivo é, principalmente na hora da escolha Isso, isso, perfeito. Na escolha do vestido, na escolha dos acessórios, pra eu saber orientar ela também de acordo com o noivo, se eu preciso deixá-la mais longe de linha ou mais baixinha visualmente, porque tudo isso vai refletir depois na foto dela. Então, ter essas preocupações, o decote, sim, eu preciso me preocupar, que nem você falou, com o ambiente, com como ela vai se comportar depois, se tem a ver com a personalidade dela ou não. Então, se preocupar com esses detalhes, gente, é muito importante. Não é só o fotógrafo que vai se preocupar com o resultado final. A gente também. Sim. É, você falou algo bem legal mesmo, isso daí a gente acabou nem comentando, mas a harmonia entre o casal também é fundamental. Entendeu? Então, assim, a gente tem a mesma altura. Não, eu sei que um sapato alto, entendeu? Dá uma postura muito melhor com a foto, eu sei que dá, mas assim, em vez de pôr um salto 15, põe um 8. Sei lá. Dá um salto. É, Entendeu? Sim. Toma esse cuidado, porque a harmonia entre o casal ali na hora das fotos, entendeu? Eu falo que é um encaixe, né? Na hora, tipo, aquela foto, que é uma foto tradicional, que o noivo abraça a noiva por trás, entendeu? E vira o rostinho, assim. Aí, tipo, se o noivo for mais baixo, entendeu? Não tem como, porque a noiva tá lá no alto. É. Tipo, nada contra, né? Os noivos baixinhos, mas a noiva, tipo, pensa nesse detalhe também, na harmonia da foto depois, entendeu? Acho que fica bem legal isso daí também. E é sempre um contexto. Até posição de véu, né? Até posição de véu. Às vezes a gente pega uma noiva na mesma altura e aí a hora que a gente vê a foto, o véu dela tá aqui, deixando ela parecendo dois metros mais alta do que o véu. Sim, sim, sim. É verdade, verdade. É verdade, tem esse detalhe. Isso daí é fundamental, mesmo pra uma... pra uma assessora de moda, entendeu? Tá passando, fazendo essas perguntas. É fundamental mesmo. Eu acho que vale muito a pena. E aquilo que você falou, manga do Bunches... A gente tem que lembrar que, assim, a noiva tá casando pela primeira vez. A gente tem a experiência e casa toda semana, né? Sim. Então, a gente tem que orientar ela. Faz parte do nosso trabalho orientar. Se ela não vai ouvir, se ela vai optar por outra, ok, mas a gente orientou, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Sim, sim. Mas é... É aquilo mesmo que você falou. Tipo, você comentou também das mangas bufantes, né? Toma cuidado, porque, tipo, ela é alta e acaba tampando um pouquinho o noivo do lado, entendeu? Ou não só... Ou até a própria noiva, dependendo do ano. do ângulo, entendeu? Do ângulo. Uma foto muito de lado da noiva não dá pra fazer porque a manga é alta. Então, a gente acaba não usando essa foto mais de lado. Pega mais de frente, entendeu? Então, assim, é mais um detalhe. Ah, mas eu me sinto bem dentro desse vestido. Cara, usa. Entendeu? Então, assim, dicas que a gente tá dando, entendeu? Tipo, vai ver a noiva pensa, tipo, Ah, mas eu tenho sonho de fazer aquela foto bem de lado, assim, pegando de costa, quase. Entendeu? Não vai sair o rosto dela, porque a manga tá toda na frente, entendeu? Então, assim, são vestidos que acabam, tipo, não consigo... Tipo, como que eu posso falar? Limitando um pouquinho as fotos. As fotos são mais diferentes. e só alguns águas não tem como ser feitos, né? Mas isso daí. Aquele cabelo mesmo que o pessoal usa hoje, aquele cabelo com as duas, assim, soltas, assim, soltas, sabe? Aí, assim, a noiva vai fazer um movimento e esse cabelo vem pra frente. Gente, não usem cabelo solto, gente. É. É assim, os meus amigos estiverem escutando aí, minhas amigas vão brigar comigo, cabeleireza. Mas isso daí, tipo, na foto atrapalha. Aquela foto de lado que geralmente a gente faz, uma expressão, tipo, a gente tá de lado e de repente o noivo olha pra ela, entendeu? Aí o cabelo tá aqui, entendeu? E, tipo, eu não peguei o rosto dela. Ele tá olhando pra quem? Entendeu? Não tá olhando pro rosto. Então, assim, são detalhes, assim, que faz total diferença realmente pra foto. Então, assim, ah, o cabelo preso. Cara, pra mim, que pegue toda a face da noiva limpa pra gente fotografar, maravilhoso. É. Eu sempre falo, até aproveitando aqui rapidinho, eu vi que tem umas perguntas, depois eu gravo o vídeo respondendo, tá? As perguntas. Porque senão a gente fica, eu sei que o Alan tem horário aqui também. mas, só pra aproveitar isso que você falou da expressão, o que eu sempre falo pra toda noiva, tudo que a gente faz pensando na imagem da noiva é pra realçar ela, pra mostrar a imagem dela, a beleza dela. O mais bonito da noiva, de qualquer noiva, é a emoção dela. Então, a gente não pode esconder ela, seja o cabelo, seja o vestido, seja o acessório, tudo é pra valorizar ela. Então, não adianta a gente colocar muita informação ou cabelo solto ou muito acessório, que nem você falou do brinco, com véu, com muita tiara, o vestido muito bufante, nada que vai esconder a noiva. A gente precisa realçar ela. Então, uma coisa que acenda a noiva, que não esconda a noiva, né? Isso é muito importante. Cada noiva vai ter o seu, o seu jeitinho, a sua personalidade, mas tudo de uma maneira que acenda ela e não diminua. Sim. Ah, Gabi, só terminando também a última coisa, se quiser perguntar, pode perguntar, mas, assim, eu não sei o que você acha sobre troca de vestido durante a pista de dança. Eu não curto, não gosto. Eu acho, assim, que de repente, do nada, a noiva vira uma convidada comum. Menos que uma convidada. Oi? É. É menos. Se é uma convidada, ela está de longo, né? Geralmente, normalmente de curto, né? É verdade. É menos que uma convidada. Eu falo assim, para que você vai deixar de ser o centro da atenção do seu dia? É. Ah, uma dica também, já pensando nisso, então, pensa num vestido, entendeu? Que você vai conseguir dançar depois. Gente, vamos combinar o negocinho aqui, ó. Combinar o negocinho. Você vai sofrer? Não vai sofrer. Faça assim, ó, o dia. Faça assim. Quem já foi noiva, sabe. Faça muito rápido. Se sofrer um pouquinho, é só um pouquinho, você não vai nem perceber. Entendeu? Olha, esquece isso daí. Esquece. Não, 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 não. Você vai ser menos do que uma madrinha. Imagina, vai ter uma pessoa lá incrível do seu lado e você de vestido curto. Não, eu sou totalmente contra. Já tive oito das minhas que trocaram, mas eu sendo contra. É, mas dá uma matada total no álbum, assim, de repente você tá vendo as fotos, de repente a noiva tá com, entendeu? Com um long edge, entendeu? Curtinho. E realmente, eu fiz um casamento uma vez, bem legal, bem bacana. Eu não lembro como é que chama um detalhe que coloca... Ela tava de tomara que caia, mas ela usou tipo um... É tipo uma blusa por cima, com rendas. Um bolé, era um mapeleirinho. Um bolé, um bolé, isso. De renda em cima. Só que ele encaixava tão bem no vestido, que parecia do vestido. Aí, tipo, ela casou, tudo, a gente fez a sessão de fotos dela com um bolerinho bonitinho e tal, legal. e ela entrou na festa, entendeu? Sem ele. Parecia outro vestido. Isso é legal. Cara, eu achei... Trançar e mesmo o vestido. Isso eu gosto muito. Eu achei muito bacana. Por cima. Isso eu já fiz várias noivas assim. Uma peça que tá por cima ou uma sobrecalda, né? Aquelas saias que depois tiram. Sim, sim. É legal essa. Várias noivas assim. Agora, trocar de vestido, não. Sim. Realmente não. E o bom desse casamento é que gerou uma nova sessão de foto, porque eu falei, cara, é outro vestido. Entendeu? Daqui pra cima virou outro. Vamos tirar, vamos fazer mais umas fotos de vocês rapidinho na frente da mesa do bolo. Entendeu? E foi as fotos assim que acabou dando mais boom assim em rede social. Foi bem legal. Entendeu? Então assim, acho que é uma dica super legal. Transformar o vestido. Entendeu? Não troque ele. Isso. A gente transforma, prende calda, tira a calda, coloca cinto diferente, coloca um brilho a mais, né? Pra festa, alguma coisa nesse sentido. Mas não trocar o vestido. Ô, Gabi, é sempre um padrão na hora que a noiva termina pra prender a calda, esses detalhes. Mas eu amo o vestido que a calda solta. Sem brincadeira. Porque assim, tem uns vestidos, entendeu? Que a noiva, tipo, assessoras, né? Elas vão arrumar o vestido logo depois, entendeu? E fica um bolo atrás da noiva, entendeu? Porque não fica bonito. Nossa, quando é tipo assim, ah, minha calda... A calda é a gandala. Tem que prender. Não, tipo... Não, mas tipo... Não, eu falo depois, entendeu? Tipo, que ela vai prender o vestido, entendeu? Tem um que dá bastante trabalho pra prender. Eu vejo que as cerimonialistas, as assessoras, sofrem. Que é aquele que prende por dentro. É. Que é com umas fitinhas. Então, quando eu me casei, não sei se você lembra, eu sofri muito com a minha calda. Muito. Não parava. O meu vestido era bem pesado, era alfaiataria. Daquele dia em dia, antes, aí eu falei, não, a gente precisa elaborar um jeito diferente de prender essa calda aqui, porque eu não quero que as noivas sofram igual eu sofri. E aí, eu comecei a bolar junto no ateliê, na época, um jeito diferente da gente prender os vestidos a alfaiataria que era esse por dentro. Pra justamente não acontecer do vestido cair. Porque antes só se prendia por fora. Nossa, mas cai, atrapalha, entendeu? E além, tipo, não fica bonito. Entendeu? A parte de trás mesmo não fica legal. Existem vestidos que por fora ele fica melhor, mais bem preso. Melhor no sentido de mais seguro, tá? Pra noiva, mas bem preso. Então, vestidos muito molinhos, assim, não dá pra prender por dentro. Tem que ser preso por fora. Ah, tá. Mas por conta da estrutura dele mesmo. Se prender por dentro, ele vai embolar mais pra noiva, vai ficar mais desconfortável. Mas vestidos a alfaiataria estruturados, aí a gente prende por dentro com as fitinhas que você citou, que daí vai ficar mais bonito em foto e mais confortável pra ela, mais seguro. Ah, fica muito melhor. Dá mais trabalho. Não vou brincar. Tipo, eu vejo aí... Não é bonito que estão de trabalho. É que vestido molinho não dá pra fazer assim mesmo. Ah, tá. Não, que eu falo que dá mais trabalho pra cerimonial, assessoras prenderem, entendeu? Que eu vejo que fica, tipo, tem que entrar dentro do vestido praticamente, né? É. O outro é muito mais prático, mas realmente ele fica caindo direto. e não é legal mesmo, né? É. A fitinha, depois que prendeu, esquece, não solta mais. Acabou. Acho que é isso, né? É isso. Muito obrigada, Alain, de novo. Adorei. Agora você já tá craque, ó. A gente pode fazer um monte. Beleza. Mas tô à disposição. Quando precisar de alguma coisa, é só chamar. Pode deixar. A gente vai marcar agora o próximo editorial, Rô e Alain. Ah, não, deixa quieto. Melhor não, né? Deixa ela escutar isso depois, tô ferrada. Ó, você me falou que não tinha foto. Aí a Rô já quer um bicho de noiva. Não, foto tem, foto do casamento tem. Ah, eu? Você fala? Minha? A gente ajuda tudo. Saiu uma ideia que 70% dos fotógrafos não gostam de sair foto, entendeu? E eu incluo neles. Eu vou resolver bem rapidinho. Então tá bom. Pode deixar. Vou deixar o conteúdo depois salvo, tanto aqui quanto no YouTube. Aí pra quem quiser assistir vai estar disponível. muito obrigado. Mais um sucesso pra vocês. Pra vocês também. Tamo junto. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.